O que nós reivindicamos é o respeito do governador do Estado do Paraná, do Sr. Beto Richa, aos trabalhadores, servidores públicos do Estado do Paraná, não só aos trabalhadores da rede estadual de educação, mas a todos os servidores, uma vez que o projeto, a mensagem que o governo do Estado enviou no último dia 4 para a Assembleia Legislativa, a mensagem 01 e 02, que se torna em projeto de lei 06 e 060, prejudica a todos os servidores públicos e principalmente o maior mote de desmonte é a educação. Nós reivindicamos então a retirada desse projeto de lei da Assembleia ou não aprovação por parte dos deputados, porque uma vez que o governo manda isso para a Assembleia Legislativa, está na mão dos deputados. E nós estamos pedindo aí então a todos os deputados do Estado do Paraná que foram eleitos com o voto dos trabalhadores da educação, com a classe trabalhadora, com todos, que não votem, reprovem essa mensagem que o governo nos envia, porque isso prejudica a educação do Estado e prejudica a todos os servidores do Estado. Professor, quase um milhão de alunos estão sem aula. Eles têm a data prevista para o retorno das aulas desse ano? A data prevista do retorno das aulas, quem deve responder e dizer quando começa é o governo do Estado, porque o governo do Estado, ele marcou o início do ano letivo para hoje, dia 9. São 2.100 escolas no Estado todo, mas nós, trabalhadores da educação, que não concordamos com o desmonte pedagógico que está acontecendo na escola, com a falta de compromisso que o governo do Estado tem para com a educação nesse Estado, uma vez que ele se elegeu dizendo que a educação era prioridade. Mas nós questionamos que prioridade é essa, uma vez que ele demitiu aí 3 mil funcionários de escola, demitiu pedagogos, demitiu professores, fez um contrato aí que tinha para chamar 5.522 professores, chamou apenas 4.500 dos concursados, deixou de fora aí mil pedagogos e alguns professores de educação física, e ainda não fez o repasse de duas parcelas do fundo rotativo no ano de 2014, novembro e dezembro para as escolas, e as escolas estão precárias. Então nós precisamos respeito e está mexendo aí na questão do plano de carreira dos professores e dos funcionários de escola, e na questão do quinquênio e ainda mais, acabando com o Paraná Previdência. Então essa é a nossa revolta, é a nossa indignação, e nós pedimos respeito do governo do Estado e os deputados também para a educação, e que ele retire da Assembleia Legislativa esses projetos que prejudicam toda a comunidade e a educação no Estado. Professor, em 2014 alguns reajustes foram feitos, esses reajustes foram cumpridos? Até mesmo na questão do índice, da pauta geral, que nós realizamos uma greve de março em 2014, até mesmo alguns itens acordados daquela greve que o governo assumiu o compromisso, ele não cumpriu com a categoria. Os reajustes que o governo afirma ter dado para a categoria, tem algum reajuste, mas não é que o governo deu reajustes, são reposição de inflação e alguns índices de diferença que é para complementar a questão do salário piso nacional. Então, alguns itens foram cumpridos, mas na sua grande parte ainda o governo do Estado não cumpriu, e ainda falta muita coisa. Nós precisamos aí convocar todos os alunos, a comunidade em geral, professores, pedagogos, funcionários de escola, pais e alunos, para que se somem a nós, porque essa é uma greve que deve de médio e longo prazo, a menos que o governo aí se comova com essa situação que encontra no Estado e que revogue esse projeto de lei, retire ele da Assembleia, para que nós possamos voltar às aulas normal. É uma greve que não é nós que provocamos, não é uma greve só por salário. Embora o governo do Estado tenha deixado de cumprir com seus compromissos aí, com os professores contratados PSS que ele demitiu no final do ano, ainda não fez os acertos, a rescisão, como férias, como décimo terceiro, para os trabalhadores da educação, não pagou ainda um terço de férias, todos os outros trabalhadores da classe CLT, principalmente, quando saem de férias já recebem seu terço de férias. Nós da educação, o Estado não pagou e diz que vai parcelar em três vezes. Mas não é esse o que tange esse movimento e essa greve que deve se tornar aí uma greve geral de todos os servidores do Estado, uma vez que nós estamos convocando também o Fórum Estadual dos Servidores para que os demais servidores adiram também a esse movimento e venham fazer greve do Estado Parná, porque nós estamos tendo os nossos direitos desrespeitados pelo governo do Estado. Então, nós não aceitamos isso e pedimos a imediata retirada desse projeto de lei da Assembleia. Presidente, para terminar, o calendário escolar já foi elaborado. Essas aulas que estão sendo perdidas, assim dizer, vai ser repostas? Com certeza. Nós da PP Sindicato, professores e funcionários, o aluno tem direito a 200 eleitivos ou 800 horas de aulas. E nós estamos dispostos aí a cumprir com o calendário do Estado. Não iniciamos esse ano eleitivo de hoje, dia 9, por conta desse desrespeito do governo do Estado da Educação. O governo coloca um calendário, mas nós não estamos respeitando esse calendário por conta da retirada de direito. Então, nós pedimos que o governo retire esse projeto e aí sim, e negocie com a gente, volta a negociar, porque a CEED, no governo do Estado, nem tem recebido sequer a direção da PP Estadual. Então, nós pedimos a retirada desse projeto, que pare com o afronto aos direitos dos trabalhadores do Paraná e que venha dialogar com a gente, que aí, assim, dessa forma, dialogando com a gente, nós vamos conseguir estar elaborando um novo calendário escolar e repondo todas as aulas. O que nós não queremos é prejudicar os alunos e a classe dos trabalhadores que têm direito a essa educação. Mas nós priorizamos, nós, trabalhadores, queremos uma educação pública, gratuita e de qualidade. E o governo está prejudicando todo esse processo, esse trabalho.